John Cedes, o Moral de Monte Santo, Bahia Chamei a novinha pra brincar de sacanagem, ela jogando a rabo em mim Eu vou botando com vontade, igual desenho animado, vem fazer o impossível Vem brincar comigo, bebê Chamei a novinha pra brincar de sacanagem, ela jogando a rabo em mim Eu vou botando com vontade, igual desenho animado, vem fazer o impossível Vem brincar comigo, bebê Por favor, vem Vem jogar pra mim, bebê Joga pra mim só um pouquinho, vai Joga, joga, rala 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 Joga pra mim, vai John C. Descumoral de Monte Santo, Bahia Tô pra meu pai, não Caiu tré, classe Chamei a novinha pra brincar Sacanagem, ela jogando a raba em mim Eu vou botando com vontade Igual desenho animado Vem fazer o impossível Vem brincar comigo, bebê Chamei a novinha pra brincar Sacanagem, ela jogando a raba em mim Eu vou botando com vontade Igual desenho animado Vem fazer o impossível Vem brincar comigo, bebê Por favor, vem Vem jogar pra mim, bebê Joga pra mim, só um pouquinho Joga, joga, rala 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 Vem brincar comigo, bebê Joga, 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 rala Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.